No final da tarde de terça-feira, o menor JVBS de 15 anos foi abordado por dois indivíduos na BR-158 próximo aos motéis. JVBS estava em uma moto cinquentinha e transportava em torno de 16 mil reais. O menor preferiu não ser identificado. Há dois rapazes de uma moto bis, né? Vim e foi me cercando e me fechando no rumo da parede da Javel e me ameaçou de me acertar um choque, me dar um choque. Aí eu parei a moto e eles me puxaram a minha mochila, levou tudo e saiu correndo. Os assaltantes estavam em uma moto bis. Da quantia roubada, cerca de 15 mil reais estavam em cheques e mil reais em dinheiro. Os valores eram referentes a pagamentos recebidos que seriam depositados na manhã de hoje. O menor, que trabalha no frigorífico há pouco tempo, afirma que ficou assustado e por isso entregou o dinheiro. Porque tinha uma moça, né? Lá que ela viu tudo e ela já ligou para a polícia também e me passou. Aí eu passei os dados deles lá para a polícia. Aí o rapaz falou que já tinha colocado as viaturas já tudo atrás deles. Tem quanto tempo que você trabalha aqui? Três meses. Então teve uma testemunha que viu o ocorrido, então? Teve. A polícia já informou as regiões vizinhas e já está realizando o patrulhamento para tentar identificar e prender os indivíduos. De acordo com o sargento, esse tipo de crime não é comum em Jatai. O procedimento agora, toda a equipe que está de serviço já foi comunicado via rádio. Nós já estamos com todas as características dos elementos, também com a característica do veículo. Estamos empenhados na captura desses elementos. Nós tivemos informações aí que elementos, com as mesmas características, estavam deslocando nas proximidades aqui da saída de Serranópolis. Nós estamos com toda a equipe empenhada juntamente com o GPT. Já houve casos dessa situação antes, mas isso é muito difícil, é esporádico. Pelo que parece, a vítima estava sendo monitorada por esses bandidos. Já como ele trabalha de alcibói e faz cobrança, alguém já deveria ter visto ele com essa quantia e já estava seguindo ele. Geralmente, quando acontece isso, o pessoal que rouba já faz esse trabalho antes de investigar a vítima? Exato, ele já faz o monitoramento da vítima e procura no local mesmo, no local de difícil acesso ou longe, que a polícia não esteja perto, para efetuar o roubo. Para evitar casos como este, ao transportar quantias altas em dinheiro, os cidadãos podem acionar os policiais para fazerem escoltas. Geralmente, quando a pessoa costuma fazer deslocamento de grande valor, ele comunica à polícia e a gente prontifica fazer a escolta. Ah, então a polícia presta esse serviço de escolta para a comunidade? Isso, a gente já tem o costume de fazer esse serviço. Por exemplo, escolta de banco para banco, ou de algum órgão, ou empresa para o banco. Geralmente, eles costumam ligar lá para o copão e o copão disponibiliza uma viatura para isso. E aí